Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o Bitcoin tá caindo, a coisa toda tá despencando. E o que que os grandes investidores estão fazendo agora? Que caminho a gente deve seguir? É a respeito disso que falaremos hoje aqui. Galera, então inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquele like. Se gostou, se não gostou deixa o dislike, vai dar aquela força com aquela crítica construtiva. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Você que ainda não iniciou no mercado das criptos, cara, abre aí, essa é a maior corretora do mundo, aproveita. Então bora lá meus amigos, a gente viu que o Bitcoin caiu pra caramba, tá? Pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não houve uma recuperação expressiva. E muitos analistas, inclusive, acreditam que a gente agora tá virando, o padrão tá invertendo e estamos entrando no mercado de baixa, tá? O último período de baixa que eu vivi, considerável, foi, aliás, que o mercado todo viveu, foi em 2018. Por quê? A gente teve o ápice do valor do Bitcoin em 2017 e em 17 de dezembro de 2017, iniciamos o período de baixa. E a gente passou 2018 inteiro com muita gente em depressão, muita gente chateada, porque assim, todo mundo tá pronto pra ganhar dinheiro, mas ninguém tá pronto pra uma correção do mercado, que pode representar você perder dinheiro. Então pra começo de conversa, eu vou ler aqui uma matéria com vocês, a gente vai fazer alguns comentários e em seguida a gente vai pra conclusão desse material aqui. Então bora lá, ó. Eu tô aqui no... No Cointelegraph, não sei pronunciar o nome dessa pessoa que escreveu a matéria, uma matéria traduzida, tá? Então, ó. A República de El Salvador adquiriu 150 bitcoins em meio ao maior mercado de baixa desde que o Bitcoin atingiu a alta de quase 68 mil dólares na primeira semana de novembro. O presidente salvadoreño, Nayib Bukel, anunciou a compra de 150 bitcoins, já que o preço de mercado caiu momentaneamente abaixo dos 50 mil dólares, depois de perder mais de 15% do novo... De 15% no valor de mercado. Bom, pessoal, só pra vocês terem ideia. Nesse momento, eu peguei três pessoas pra dar uma espécie de mentoria. Peguei pessoas, assim, que não entendem praticamente nada de mercado de criptomoedas. Duas que são zeradas e uma que já começou a conhecer esse ano o mercado. E estou dando orientações a respeito de investimento. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês foi justamente o que eu passei pra eles. É o seguinte... As criptomoedas, elas têm uma superioridade em relação ao mercado financeiro tradicional. A moeda fiduciária, dólar, real, euro, elas são infinitamente fabricadas conforme os governos mundiais assim decidem. Ao mesmo tempo, os bancos também têm práticas absurdas. Então, eles cobram de você pra você ter o seu dinheiro lá dentro. E eles emprestam esse dinheiro. Eles, inclusive, emprestam dinheiro que eles não têm. Tanto é que se todo mundo for sacar o dinheiro simultaneamente, o banco não tem como pagar todo mundo. Sem contar o fato de que não é possível auditar qualquer informação relacionada à parte monetária oriunda do governo. Se o governo fala assim, ó, tem tantos trilhões de dólares, de reais, de iens em circulação. Como que a gente faz pra auditar isso? Não tem como. Já quando a gente entra no território das criptomoedas, tudo está registrado em blockchain. A maior parte das criptomoedas são auditáveis. E você consegue ver o caminho e o histórico completo. Qualquer carteira pode ser auditada ao mesmo tempo em que cada usuário, cada dono de uma respectiva carteira, ele pode permanecer anônimo. Você tem um código de uma carteira, mas você não sabe de quem é aquela carteira. E você pode simplesmente auditar e ver de onde que veio aquele dinheiro, por quais carteiras passou anteriormente. E o sistema financeiro tradicional é justamente o inverso. Você tem, pelo menos o Estado, ele tem acesso aos nomes de todo mundo, né? E ninguém pode auditar nada. Então, são extremos opostos. E o que a gente tá vendo aqui, em relação a El Salvador, eu sou contra a existência do Estado, a presença do Estado, quanto mais que o Estado use dinheiro das pessoas pra fazer algo, né? E o Estado, ele só sobrevive porque ele rouba as pessoas. E ponto final, não tem conversa quanto a isso. Então, a gente vê que El Salvador passou por sérios problemas até não ter a sua própria moeda. Chegou a esse ponto e eles estavam baseando sua economia em dólar, né? Então, o dólar começou a circular porque eles não tinham capacidade de produzir sua própria moeda. E chegou, em determinado momento, em que um país inteiro tá investindo em Bitcoin e tá se dando muito bem com isso. Basicamente, o Naib Bukele, ele tá se dando muito bem com essa história toda, tá ganhando muita popularidade, tá empurrando as criptomoedas pra cima. A gente tá vendo a entrada da Visa, Mastercard, PayPal e várias outras empresas de peso trabalhando com criptos, né? Ninguém imaginava, um tempo atrás, que o mercado livre ia se tornar uma corretora de criptomoedas. E é isso que tá acontecendo. Ninguém imaginava que a Visa ia trabalhar com um sistema de corretora de criptomoedas também. E eu falo que eles são, por quê? Pra que serve uma corretora de criptomoedas? Pra você negociar, comprar e vender criptoativos com outras pessoas dentro de um livro de ofertas e lá você pode depositar e sacar também. É isso que é uma corretora de criptomoedas, basicamente. A Visa tá fazendo isso. Só que, pra desviar dos olhares de regulamentação, eles falam que não são uma corretora de criptomoedas, né? Então, você vai num lugar que abre às seis da manhã, serve cafezinho, vende pãozinho, pão doce, pão salgado, vários tipos de pães, e tem um padeiro, tem um confeiteiro. Daí você chega e fala assim, ah não, mas não é padaria. Entendeu a lógica? Mercado livre também. Também não é padaria, também não é corretora de criptomoedas. Você vai poder negociar, você vai poder comprar produtos lá, você vai poder depositar Bitcoin, sacar Bitcoin, ainda não tá tudo disponível. Ah, mas não, a gente não vai ser corretora de criptomoedas. Então, a gente tá vendo empresas gigantescas começando a trabalhar com criptoativos. A gente tá vendo uma nação inteira, tá? Embora seja uma iniciativa estatal, que é algo extremamente ruim, ainda assim haverão benefícios oriundos disso. Porque a pessoa pode simplesmente não usar a carteira estatal e aproveitar que a legislação lá é favorável e trabalhar com criptomoedas livremente. Então, a gente tá vendo que o mundo todo tá começando a trabalhar com criptomoedas. Então, o que a gente tem nesse exato momento é uma oportunidade gigantesca pra investir. E eu acredito que a gente ainda vai passar por mais uma correção. Eu acredito que isso é saudável. O mercado, ele tem que subir. Ele não pode subir assim, fazer um gráfico e, pum, subir dessa maneira, porque isso não é saudável pro ativo. Isso demonstra uma imaturidade para os ativos. Tanto é que as moedas, quando acabam de lançar, fazem isso, tum, faz um candle gigantesco, vai lá pra cima. E o ideal de um ativo, pra você ver uma maturidade do mercado, é justamente isso. Ir subindo por ondas, ir subindo através de uma espécie de escada, fazer topos e fundos ascendentes. Em determinados momentos, a gente vê uma correção, topos e fundos descendentes. É assim que um ativo tem que funcionar. Então, pra essas três pessoas que eu estou precisando da mentoria, a minha ideia é, compre, tá? Vamos comprar criptomoedas e aproveitar a queda. Porque daqui a um, dois, cinco anos, quem não comprou, vai olhar pra trás e vai se arrepender. É isso que eu penso a respeito do assunto. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil, pessoal. E até mais. E até mais.